Em tudo é como a gente imagina Se é mais pura seda você desmanchou Já sei que um dia dou a volta por cima Mas agora só quero saber se sofrou Alguma história que eu possa contar Alguma promessa para acreditar Sem ninguém que me dê uma rasteira Alguma vitória pra comemorar Aquele beijo que é bom de lembrar Na esperança de uma noite inteira Por que será que eu vejo tudo de outra maneira? Por que será? Por que será que eu vejo tudo de outra maneira? Por que será? A crença que vence uma causa perdida Brigadas na areia que o mar já levou De um homem que luta por toda uma vida Mas foram embora e ninguém nos deixou Alguma história que eu possa contar Alguma promessa para acreditar Sem ninguém que me dê uma rasteira Alguma vitória pra comemorar Aquele beijo que é bom de lembrar Na esperança de uma noite inteira Na esperança de uma noite inteira Por que será? Que eu vejo tudo de outra maneira? Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Que eu vejo tudo de outra maneira? Por que será? Por que será? Por que será? Que eu vejo tudo de outra maneira? Por que será? Por que será? Que eu vejo tudo de outra maneira? Por que será? Por que será? Se Grundira Melhor Per 있으니까 Embora Per dec Almighty Subdeath El Cantor El Project E C E aí